Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, a gente vai encontrar hoje todo mundo na paz, com saúde, vamos para mais um vídeo, esse vídeo aqui mais um airdrop aqui, dessa exchange né, vocês podem vir aí né, a biswitch, ou switch né, ela é uma exchange né, aí uma plataforma aí de negociação, e ela tá fazendo airdrop aqui, que você vai só fazer cliente diariamente, com isso você vai aí ter o token nativo dele né, eu espero que vocês gostem, espero que vocês aproveitem, e lembrando que esse tipo de plataforma que tem token nativo, geralmente eles né, esses token nativo, geralmente eles tem uma grande alavancagem né, dentro da própria exchange né, como outros token né, a própria base, o token dela né, a BSC, que explodiu né, ninguém dava, ninguém dava nada né, na época né, esses tokens, a maioria das exchange né, que tem token nativo, ela dá aquela alavancagem, então tá aí, ele tem um aplicativo, eu vou deixar o link, pra você fazer o seu registro, seu cadastro, eu vou explicar aqui, fazer uma explanação rápida aqui, mais ou menos como é que vocês vão fazer aí, a sua, o seu registro né, o seu registro né, e você vai fazer o seu registro, com isso é muito simples, você vai entrar, vai fazer e vai colher, esse token, tá bom, também tem aqui né, pra o Android né, e pra Apple né, então você pode baixar o aplicativo, e fazer aí, a sua instalação do seu celular, no meu caso aqui, eu tô no meu desktop, tá bom, então vamos clicar aqui, e traduzir, pra gente entender um pouco melhor, tá lá, encontre o próximo tesouro, o programa da Bitcoin né, negocie e ganhe criptomoedas, tá, então é como se fossem as outras exchanges, é uma nova exchange, tá vendo, uma nova plataforma de negociação, ok, a zona de receita né, comece a negociar pela, é, pela chance de receber né, até 50 mil, vai dando aquele ish né, o token deles é esse, BSF né, no outro supremo, você vai ganhar esse token aqui, diariamente, o token nativo BSF, tá, você vai criar sua conta, você vai, aqui não precisa você depositar, tá, você vai negociar e ganhar, se você fizer qualquer movimentação aqui dentro né, dá pra ocupar a plataforma, igual umas outras né, exchange aí, tá bom, explora o nosso conjunto completo produto né, tem aqui, é, compra e venda, tem, é, P2P né, tem pessoa para pessoa, vai em breve, eles estão fazendo as, as instalações aqui né, as implementações aqui, da plataforma, tem o serviço DEX né, é, interaja com a rede blockchain e troque tokens e faça outras coisas, é, em um só lugar, então, você pode trocar seu próprio token BSC né, BSF no caso né, esse token deles aqui né, BSF, dentro da própria exchange, caso aí você vai ganhando, ok ó, simples, mas adequado, a plataforma B-Switch né, foi desenvolvido para todos os tipos de investidoras, oferecendo serviço de classe do diálogo de fatura por dia, 7 dias por semana, ao qual o idioma, de sua preferência, tem aqui, comunidade global, tem países abrangendo 196, mais de 196 países aí, é, abrangendo, é, essa plataforma, tá bom, então começa sua conta, na hora que você clicar no link, que são as redes sociais deles, tem aqui, tá vendo, que tem o, o Telegram né, tem o Twitter, tem, é, tem aqui o Discord, aqui tem o Instagram né, tem o Facebook, e outras redes sociais aqui, né, tem aqui, se você quiser dar uma olhadinha mais, sobre, né, a BSWitch né, BSWitch né, você vai ter aqui, né, algumas informações, você pode traduzir, para ficar mais claro aí para vocês, sobre nós, né, a plataforma B-Switch né, a plataforma B-Switch, em, é, três heróis de tecnologia, chinos, seus amigos, vai contando a história, né, de como foi criada, esse projeto aqui, tá bom, então aqui tem, a, a parte de lançamento aéreo, que no caso é o, é, no caso é o airdrop, tá bom, vou trazer aqui para o nosso inglês, para ficar mais fácil, tá, no caso para mim, você tem aqui, a Bounty, que é sobre, e tem o airdrop, aqui você vai ganhar, né, você vai aqui, é, fazer algum tipo de tarefa, você vai ganhar, mas tarefa que é simples, não tem mistério nenhum, tá, o airdrop, vamos dar, aliás, aqui no airdrop, tá, vamos traduzir aqui, tá, para ficar mais fácil, ó, como funciona o sistema de lançamento aéreo, no caso do airdrop né, é, e referência da BSF, que no caso do BSF, é B-S-F, né, que é B-Switch, né, B-Switch, então você tem, aqui ó, aprenda como funciona o lançamento aéreo, que no caso é o airdrop, quantos topos você pode obter, e como obtê-los, é, regulamente, o lançamento aéreo, né, dessa plataforma é público, que o melhor, é, aprendido, de compreendido, para, é, obter, né, as violações de, de, que prejudicarão o sucesso. A BSF é um símbolo, né, no caso do TOC, né, o processo de aquisição de regras, é, de, é, estritamente regulamentados. O processo de reivindicação do lançamento aéreo é baseado na reivindicação de energia diária, né, e é explicado de forma simples. Então, todo dia, você vai vir, como eu falei, você vai fazer aqui, o CLAY deles aqui, você vai ganhar o CLAY diariamente, né, todo dia, você vai entrar, você vai ganhar o CLAY, tá, dia 1, esse aqui, ó, dia 2, já são, é, esse valor aqui, né, dia 3, 4, assim, vai aumentando até o dia, é, quando chegar no dia 8, né, você tem 1.0. Então, faça isso regulamente, tá, pessoal, porque se você falhar algum desses dias, você volta para cá. Se você tiver aqui no dia 5, você vai ganhar 0.BSF, 7, e você perder algum desses dias aqui, né, você fez o 7, perdeu aqui, o, o, esse dia 6 aqui, né, no caso, é o dia 5, né, dia 1, 2, 3, 4 e 5. Então, se você perder aqui, o dia 6, volta tudo novamente, isso vai começar, então, é, é, faça pelo menos, né, até o dia 8, o dia para você ganhar 1.0. 1.0, tudo em BSF, tá, esse círculo de reivindicação após oito dias, como eu falei para você, então, fica aí oito dias fazendo, esse CLAY, para vocês poderem aí, ter aí, o máximo de valor, tá. A referência foi definida para capacitar ainda mais nossa comunidade leal do futuro, quer dizer, para vocês terem acesso à plataforma e dar engajamento mais na plataforma, tá bom. Então, tem mais aqui umas informações, este modo é detalhado abaixo, né, sua reivindicação e indicação dia 1, você ganha e vai explicando aqui, né, ó, explicando, explicando, tudo, e o ciclo de reivindicação após oito dias, desde que a sua indicação esteja reivindicando ativamente. Isso aqui também é para quem está também indicando, né, como é gratuitamente, passa para os seus amigos, para os seus familiares, para que eles possam também ter a oportunidade, né, de aí iniciar em uma plataforma nova, né, de negociação, que é a BizSuite, né, e aqui tem o sistema de organizamento, é, é programado para favorecer imensamente a nossa comunidade trabalhadora, né, e para garantir que os olhos de nossos usuários estejam ativamente voltados. Vamos dar uma olhadinha aqui no, no Twitter, né, no caso, o X, o X, né, aqui, vamos ver como é que está aqui a comunidade, né, quantas pessoas tem aqui registrada, tá, como você pode ver aqui, tem 17 mil, tem bastante pessoas aqui, vamos seguir eles aqui, tá, aqui tem mais algumas informações aqui, a do AirDrop, tá bom, aqui, ó, tá, tem bastante conteúdo aqui dentro do AirDrop, para que você possa aí, é, 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 conhecer um pouco, né, dessa plataforma, a BizSuite, né, BizSuite, né, e aí você tem aí mais alguma coisa para vocês poderem aí conhecer mais dessa plataforma, ok, tem outras, tem outras, é, clicando em alguma dessas outras plataformas aqui, ó, como o Telegram, né, a gente vê o Twitter, né, você pode vir aqui no Facebook, tem outras redes sociais aqui, né, aqui no Discord, Twitter a gente fez, pode ir lá no grupo do Telegram, tá, tem um grupo lá deles, da BizSuite Exchange, tá, então, ele está aqui, aqui, ó, dois, dois mil e vinte e dois, dois mil e vinte e quatro, então, tá aí, uma plataforma para que você possa aí, é, ter oportunidade aí, de ganhar tokens, tá, gratuitamente, token é um SEO que ainda vai virar moeda, tá bom, pessoal, então, aqui, como vocês podem ter, né, aqui, vamos traduzir, né, para ficar melhor para a gente aqui, vamos traduzir, traduzindo, então, você tem aqui o perfil do usuário, né, a BizSuite é aberta ao público, como eu já falei, o airdroping aqui é o lançamento aéreo da, do token, tá, está aberta a todos os, os, os fatores, a Ad beginner, papá, assim, e tem a, apoiar, né, esse, esse, tendo algum desafio, usar algum nome do nosso serviço, no caso, se você tiver algum tipo de dúvida, alguma coisa sobre o projeto, entre em contato com esse suporte aqui, ok, pessoal, então, basicamente, é isso aqui, então, quando você clicar no link aqui, que vai estar aí no primeiro comentário ok primeiro comentário fixado você vai ser direcionado para esse formulário aqui ó tá esse formulário aqui você vai colocar é um formulário de registro tá vou tirar aqui minhas informações você vai colocar o username que no caso é um apelido você cria um seu nome é igual você viu aqui né assim ó tá vai colocar aqui o seu e-mail meio válido porque ele vai pedir para você ir lá confirmar esse e-mail tá não bota e-mail temporário e-mail aí é fake porque não vai funcionar faça as coisas direito para as coisas realmente é darem certo tá bom então aqui você vai colocar o seu e-mail tá coloca aí do gmail que vai mandar um link de ativação da conta lá e-mail você colocar aqui aqui você colocar o país no caso Brasil né aqui aqui você vai colocar o seu celular coloca um celular também verdadeiro pessoal ok não coloque nada falso porque que muitas vezes você perde oportunidade por tá é fraudando né coloca sua informação pega eu tenho um chip meu que eu faço esse tipo de trabalho eu não coloco meu chip pessoal meu nome pessoal nessas coisas então eu tenho um chip um chip específico para mim trabalhar com essas plataformas também e-mails também eu tenho os e-mails específico para poder trabalhar com esse tipo de trabalho com esse tipo de projeto então faça o mesmo tá compra um chip aí é baratinho usa esse chip para você poder aí um chip válido tá que seja um número seu mesmo é cadastrado no seu nome ok para vocês trabalharem com esse tipo de plataforma ok então aqui você vai colocar aqui você vai colocar o código né no caso que é o 55 é você vai descendo aqui ó tá vai descendo e procura o mais 55 né mas 55 que é o código do Brasil né que o código do Brasil do do telefone vai estar por aqui tá você vai vai procurando procurando né geralmente tá aqui tá aqui por cima quando eu procurei estava aqui em cima tá é o mais 55 tá aí você coloca aí você coloca aqui o seu código no caso aqui é o 21 né 21 o seu número do telefone aí que o código de estado tá bom e aqui você tem o o meu código de referência vai vir aqui já tá bom pessoal então se não tiver você vou deixar o link eu vou eu vou o botar o link vai ficar no código já vai vir aqui você só coloca aqui não sou robô e creche creche aconte tá aí você vai criar sua conta feito isso você só vai fazer o login você só vai fazer o login tá aqui você vai entrar dentro da plataforma se você já tiver confirmado né esse meio que foi enviado para lá ok se você não tiver dúvida você traduz para vocês poderem aí ter uso Chrome ou então algum tipo de navegador que você possa fazer a tradução ok então você pode ver tem algumas recomendações aqui ó recomendações para receber atualizações constante notificação puxa sempre é que os seus tokens BSC estiverem prontos para serem reivindicados assine nossa notificação puxa né que é vai você assina né esse e-mail ele vai mandar sempre a notificação dizendo que já acabou o período para você vir aqui na plataforma e vai poder reivindicar novamente tá receba atualização todos os tipos de coisas que são importantes para você então por isso que você precisa ter um e-mail né válido para você receber esse tipo de vale por isso que eu falei para vocês você precisa criar um e-mail para esse tipo de trabalho para airdrop para outros tipos de plataforma para falso para outro tipo de investimento essas coisas crie né e-mail segmentado justamente para que você possa se organizar aí dentro do seu negócio tá bom você clicando aqui você vai aí você é você vai ser notificado caso você esqueça você vai aqui redefinir a senha por isso que precisa ter um e-mail válido para que você possa aí ter né como você reivindicar a sua senha tá bom então você clica aqui ó e aí você manda se conectar se tiver tudo certo se sua conta já tiver sido verificada né através do seu e-mail você vai entrar dentro do dashboard dashboard da plataforma essa essa aqui ok então como vocês podem ver aqui ó estou com o cliente eu fiz um cai ontem eu vou fazer agora novamente vai vir aparecendo tudo aqui tá bom e aqui são os teus referidos cai do teu referido não tem uma dica que eu que eu estou passando para vocês agora ok eu ia estudar na plataforma primeiro para depois trazer um vídeo aqui para vocês ok então aqui você vai ter um saldo aqui ó tá não tem valor ainda mas eu tenho saldo aqui em BSF isso aqui pode né crescer no futuro tá se você quiser comprar eu não indico você comprar nada aqui tá bom tem o dashboard né o linkboard aqui tem o aqui é onde você pega o seu link tá e é onde você faz o cliente aqui tá eu vou fazer um cliente aqui com vocês para poder vocês ver como é que funciona o airdrop as mesma as minhas informações que eu li anteriormente está aqui a única coisa é isso aqui né você vai adquirir os tokens tá você pode aqui né comprar tá vendo ó os tokens tá aqui algumas informações que você pode aí fazer tá mas eu indico você eu vou passar né a forma gratuita para você ganhar o token de vinte e vinte e quatro horas e também você pode ganhar fazendo essas indicações ok então traduzindo aqui novamente para a gente poder ver o que que tá escrito aqui ó adquira benefícios enormes exclusivo ao lado dos outros astronautas você vai é indicar as pessoas né aqui você vai é e é fazer a indicação né esse link aqui ó eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado como eu falei isso aqui é o código já vai vir aqui no link não precisa tá e se ele não tiver você põe esse código que eu vou deixar também na própria descrição do vídeo e aqui você tem mais algumas informações aqui dentro aqui né convide seus amigos para ganhar bsf e várias criptomoedas minha referência e você vai pegar o código passar né e receba comissões né bônus do token tem a chance de compartilhar mais de cinquenta mil dólares tá em criptomoedas como dos principais usuários da tabela então aqui tem como você ganhar oito porcento em cima do que você ganhar mas aqui é tudo gratuitamente ok você vai aí ter todas as aqui os links né das pessoas que você indicou é os banners você pode aí poder também pegar esses banners colocar no seu site colocar no seu blog tá para vocês poderem aí captar aí mais é captar mais indicado tá bom então tá aqui a forma mais simples de você ganhar aí aqui né esse token aqui bsf tá bom então feito tudo esse né todo esse toda essa explanação que eu já fiz você depois que tiver aqui dentro a primeira vez você já vir aqui ó dá um clai bsf tá e ele vai fazer aqui ó tá vendo ó esse token eu já estou aqui no segundo dia eu ganhei isso aqui tá ó o primeiro dia tô fazendo o segundo dia amanhã vou fazendo até o oitavo dia tá bom vai vai começar a contar aqui ó tá sete horas tá para gente poder fazer aqui o bsf tá bom então voltando aqui nós temos né aqui o aqui vamos aqui entrar no principal e quando acabar aquele tempo né como eu já falei para você ser vindo aqui ó ainda falta sete horas ainda tá ó e aqui na foto as sete horas aqui ó tá para mim fazer tá que eu fiz ontem né a noite de madrugada e na foto as sete horas ponto 28 minutos para mim fazer é coletar tá eu vou vir aqui quando acabar esse tempo né eu vou verificar deixar meu e-mail aberto para ele me avisar quando 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 acabar o tempo eu vim aqui e faço um clai novamente eu vou ganhar mais 0.2 até chegar mais um ponto zero que são no oitavo dia vou fazer os outros dias tá bom então é qualquer tipo de qualquer tipo de alteração né qualquer tipo de movimento aqui eles vão mandar o seu e-mail tá bom colete bsf token né e troque os quando a quando a distribuição do airdrop começar então quando começar a distribuição do airdrop você pode trocar aí né e e ganhar dinheiro com isso tá bom então você tem que fazer aqui todos os processos aí pessoal faça login oito dias seguido e seus ganhos dispararam ok então faça isso aqui direitinho e você vai ter sucesso cadastro não se ganha pessoal a gente muitas vezes é traz um projeto aqui e mostra como é que se for cadastro só se cadastra e larga o projeto para lá nem procura entender nem procura saber aliás nem procura ver o vídeo completo para depois ah não ah eu não ganho nada né eu fiz o cara negócio que você não vai ganhar nada aqui tem é uma tarefa muito simples se você não consegue fazer uma tarefa dessa sai fora desse mundo cara e você não vai conseguir ganhar nada se eu tô te mostrando aqui passo a passo dando toda explicação né só para você vir aqui todo dia fazer o pai né vim aqui só clai e depois aqui ó quando acabar o meu daqui no segundo dia eu venho aqui dou um clai e vou ganhar até mais de 0.2 é bsf que eu tô aqui nesse desse airdrop aqui tem dúvida vem aqui no airdrop e vê aqui quais são os passo a passo quais as exigências né tem tudo aqui certinho tá bom ele não tá falando ainda qual é o dia da própria distribuição mas você precisa ficar atento no e-mail por isso precisa ter um e-mail de um e-mail vale ok então pessoal esse é o vídeo tá da exchange né bswitch é uma nova exchange que tá com esse projeto e tá com airdrop aí né com esse lançamento aéreo né que chama airdrop só lançamento aéreo para que vocês possam ganhar token nativo da própria exchange ok então fica aí e boa sorte